O inédito SUV compacto da Fiat apareceu esta semana. A marca revelou o visual e logo de cara ele agradou muita gente. O modelo é derivado do Argo e até lembra um pouco o hatch, mas tem sua identidade visual própria e vem com mais tecnologia embarcada. Por fora tem luzes de condução diurna e faróis de neblina em LED, além de uma boa distância do solo e um rack de teto para dar um pouco de espírito aventureiro. Na tecnologia, a Fiat já confirmou o dispositivo que permite ligar o carro e outras funções com acesso do próprio telefone. Este é o mesmo sistema que foi equipado na Fiat Toro. Outras informações vão ser detalhadas em breve, mas este carro promete vir com uma boa lista de equipamentos. Na mecânica, ele terá motor Turbo Flex 1.0. Este motor está sendo produzido na fábrica de Betim, em Minas Gerais. Ainda não sabemos a potência em cavalos e, óbvio, os dados de consumo. O câmbio provavelmente será o mesmo automático de seis velocidades já presente em outros modelos da Fiat. Até agora, o SUV tem se mostrado um carro bem equipado e que promete incomodar os concorrentes. Aliás, a briga neste segmento tem em outros bons carros, como o Volkswagen Nivus, Nissan Kicks, Honda WR-V e o Chevrolet Tracker, além de vários outros. E cada um com a sua oferta de interatividade. O Nivus da Volkswagen permite rotear a internet do celular para o Volksplay e, assim, o usuário pode baixar aplicativos. Já o Tracker oferece Wi-Fi integrado. Por isso, a Fiat tinha que oferecer um bom pacote de tecnologia para estrear em grande estilo nesta categoria. E até porque a montadora demorou bastante para lançar um SUV compacto, né? Muita gente falando por aí que ela não queria um modelo por conta de uma possível concorrência com o Jeep Renegade, já que são carros do mesmo grupo. Mas a realidade é que o segmento ganhou muitos carros nos últimos anos. E até mesmo algumas marcas oferecem mais de um modelo de SUV compacto, como a Renault e a Volkswagen. Bom, o lançamento oficial do novo SUV da Fiat está previsto para os próximos meses. E até lá teremos mais novidades. E não vamos esconder nada. A gente conta tudo aqui para vocês no nosso canal.